A CIDADE NO BRASIL Eta, eta, desce ralando a rabeta Eta, bota baixinho, bota baixinho que eu quero ver se aprendeu Esse lambadão vai mexer sua cabeça Esse lambadão vai mexer sua cabeça Eta, eta, eta Vem, 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 eta, eta Desce ralando a rabeta Eta, eta, desce ralando a rabeta Eta, eta, desce o baixinho já ralou a rabeta Já ralou placa, já ralou tudo Vem, 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 eta, eta Desce ralando a rabeta Eta, eta Desce ralando a rabeta Vem, se tu quer hit, então segura Vem, desce tremendo essa bunda Vem, desce tremendo essa bunda E desce tremendo essa bunda E desce tremendo, vem, agora desce Desce tremendo essa bunda Segura, segura que vira bagunça Vem, baixinho, baixinho, baixinho Esse lambadão deve ser sua rabeta Esse lambadão vai mexer Eu quero ver quem vai ralar a rabeta no chão Eu quero ver quem vai ralar a rabeta no chão Vem com a Grimery, vem com a Grimery Eta, eta, desce ralando a rabeta Eta, eta, desce Vem, 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 eta, vem Eta, e desce ralando a rabeta Eta, eta, e desce ralando Vem, 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 se tu quer hit, então segura Vem, desce tremendo essa bunda Vem, desce tremendo essa bunda E 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 desce tremendo Vem, 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 vem Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Graças a Deus 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 Seu Graças a Deus 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 Suíça Graças a Deus 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 Graças a Deus